Simbora só foneiro Essa menina botou um piso na língua, botou um piso na vida, botou um piso no queixo Essa moleca ela é teimosa, ela te curou o biquinho do seu Essa menina botou um piso na língua, botou um piso na vida, botou um piso no queixo Essa moleca ela é teimosa, ela te curou o biquinho do seu peito Agora ela tá com medo de curar o seu umbigo que é muito bonitinho Mas como eu sou tão bondoso, eu mesmo vou curar, vou curar seu umbiguinho Mas como eu sou tão bondoso, eu mesmo vou curar, vou curar seu umbiguinho E agora se prepara, mulher, que eu vou botar furando Venha, mas tem que ser bem devagarinho, ai Eu vou botar furando, eu vou botar furando, eu vou furar o seu umbigo Eu vou botar furando, eu vou botar furando, eu vou furando devagarinho Só pra ver o seu umbigo Ai, tá doendo E pode gemer minha gema E gostãozinho Tá doendo Ai, tá doendo Essa menina botou um piso na linda, botou um piso na perda, botou um piso no queixo Essa moleca, ela é teimosa, ela até furou o umbiguinho do seu Essa menina botou um piso na linda, botou um piso na perda, botou um piso no queixo Essa moleca, ela é teimosa, ela até furou o umbiguinho do seu peito Agora ela tá com medo de curar o seu umbigo que é muito bonitinho Mas como eu sou tão bondoso, eu mesmo vou furar, vou furar seu umbiguinho Mas como eu sou tão bondoso, eu mesmo vou furar, vou furar seu umbiguinho E agora se prepara mulher, que eu vou furar você Venha, mas tem que ser bem devagarinho Ai Eu vou botar furando, eu vou botar furando, eu vou furar o seu umbigo Eu vou botar furando, eu vou botar furando, vou furando devagarinho só pra ver o seu umbigo Ai, tá doendo, ai, tá doendo Eu vou botar furando, eu vou botar furando, eu vou furar o seu umbigo Eu vou botar furando, eu vou furar devagarinho só pra ver o seu umbigo